Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, matematiconline.pt e desta vez irei falar sobre o teorema da probabilidade total. Então, para isso, vamos considerar como sendo o E um conjunto finito. Vamos também considerar como P a probabilidade no conjunto das partes do E e vamos considerar também alguns subconjuntos do conjunto E, alguns subconjuntos disjuntos. Vamos considerar o E1, o E2, E3, por e fora, T ou EN. Então, estes são subconjuntos do conjunto finito E. Vamos considerar estes subconjuntos disjuntos. Então, significa que a sua intersecção acaba por ser sempre o vazio. Então, considerando o conjunto E e os seus subconjuntos de E1 até EN. Então, temos o subconjuntos de E1, E2, E3 e por e fora, até chegar ao EN. E agora, vamos também considerar um acontecimento A que, no fundo, toca em todos estes subconjuntos. Ou seja, este acontecimento interceptado com cada um destes subconjuntos é diferente do vazio. Então, este acontecimento, nós vamos dizer que é o acontecimento A. Ok, então se nós quisermos calcular a probabilidade de A, a probabilidade do acontecimento A. Então, como o A pertence a cada um destes subconjuntos, então o seu cálculo será a probabilidade do E1 vezes a probabilidade de A sabendo que é 1 acontece, mais a probabilidade de A sabendo que é 2 acontece, mais a probabilidade de A sabendo que é 3, mais a probabilidade de A sabendo que é 3, mais até chegarmos ao subconjunto EN. Vezes a probabilidade de A EN. Então, este é o teorema da probabilidade total. Ou seja, se nós tivermos vários subconjuntos do conjunto finito e quisermos calcular a probabilidade de um acontecimento que toque em todos estes, vamos por aqui, toque entre aspas, em todos estes subconjuntos, então temos sempre que fazer estas probabilidades condicionadas. Ou seja, é a probabilidade de acontecer cada um destes subconjuntos vezes a probabilidade de o A acontecer neste subconjunto. Vamos ver agora aqui mais um exemplo para tentarmos perceber um pouco melhor na prática como é que isto funciona. Então, se nós considerarmos três caixas, caixa A, caixa B e caixa C, se eu quiser calcular a probabilidade de retirar uma bola que seja azul. Vamos calcular a probabilidade de retirar uma bola azul. Ou seja, eu não sei qual é a caixa que vou escolher e, consoante a caixa que escolher, A, B ou C, então, depois irei retirar uma bola dessa caixa. Então, a probabilidade de eu retirar uma bola azul será a probabilidade de escolher a caixa A, vamos representar a caixa A com o C, A, caixa A, vezes a probabilidade de, se eu escolher a caixa A, então é a probabilidade de tirar uma bola azul dessa caixa. Ou seja, a probabilidade de tirar uma bola azul, sabendo que eu escolhi a caixa A. Mas, em vez de escolher a caixa A, eu posso escolher a caixa B. Então, será a probabilidade de escolher a caixa B, vezes a probabilidade de retirar uma bola azul, sabendo que escolhi a caixa B. Ou então, a caixa C. A caixa C, vezes a probabilidade de escolher uma bola, ou de tirar uma bola azul, sabendo que estou na caixa C. Ou seja, traduzindo isto por valores, vamos obter a probabilidade da caixa A, será um terço. Tirar uma bola azul dessa mesma caixa, será 3, num total de 4, 5, 6, num total de 6 bolas. A probabilidade da caixa B, um terço. E a probabilidade de tirar uma bola azul, será 1, num total de 4 bolas. E a caixa C, que também tem um terço de probabilidade de ser escolhida, já a bola azul, será 4, num total de 5 bolas. Então, o que nós agora vamos ter é que fazer estas contas, e encontramos a probabilidade de escolher, ou de retirar uma bola que seja azul. Então, temos um 6, simplificamos estes 3. Aqui, vamos ter 1, 12 avos. E, aqui por último, teremos então 4, 15 avos. Vamos agora somar a primeira fração, vamos colocar os denominadores, ou seja, vamos multiplicar por 2, 1 sexto, ficará 2, 12 avos, mais 1, 12 avos, mais 4, 15 avos, ou seja, teremos 3, 12 avos, mais 4, 15 avos. Podemos, aqui simplificar esta fração, para ver se os valores não ficam muito grandes. E, então, temos 1, 4, mais 4, 15 avos. Multiplicamos a primeira fração por 15, o que vamos obter 15 sobre 60, mais, e a segunda vamos multiplicar por 4. Temos 16 sobre 60, o que dá, então, 31 sessentavos. Então, esta será a probabilidade de retirar uma bola, e essa bola ser uma bola azul. Então, este é o conceito de probabilidade total. Obrigado por assistirem, vão acompanhando os vídeos, vão sempre aparecendo novidades. E, então, este é o conceito de probabilidade de retirar uma bola azul.